Controla a bochecha novinha Esse é o DJ Boladinho, vai beijar tua boquinha Controla, 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 controla Controla a bochecha novinha Controla a bochecha novinha Esse é o DJ Boladinho, vai beijar tua boquinha Ela para no meio do baile, ela chama atenção quando dança O boato no meio da favela, é que essa mina beija pra caramba Para de aradicar o novinha E se não se esponde, se tu fica com um Vai ter que ficar com um bonde Para de aradicar o novinha E se não se esponde, se tu fica com um Vai ter que ficar com um bonde Controla a bochecha novinha Controla a bochecha novinha Controla a bochecha novinha Controla a bochecha novinha Esse é o DJ Boladinho, vai beijar tua boquinha Ela para no meio do baile, ela chama atenção quando dança O boato no meio da favela, é que essa mina beija pra caramba Para de aradicar o novinha E se não se esponde, se tu fica com um Vai ter que ficar com um bonde Para de aradicar o novinha E se não se esponde, se tu fica com um Vai ter que ficar com um bonde Controla a bochecha novinha Controla a bochecha novinha Obrigado.